Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os bolsonaristas estão, a cada dia que passa, muito, mas muito desesperados. O Bolsonaro e o bolsonarismo estão sendo cercados pela justiça brasileira. Pode espernear, mas agora as instituições funcionam ao contrário do que aconteceu durante os últimos quatro anos. É bom lembrar já no início desse pequeno vídeo que a gente vai mostrar para vocês que a cúpula da Polícia Rodoviária Federal tentou esconder rastros de uma reunião golpista. A gente vai já mostrar. Então é bom dizer logo no início desse vídeo que só no Tribunal Superior Eleitoral, no eleitoral, o Bolsonaro responde a 16 processos. Eu estava pesquisando aqui e encontrei uma informação importante lá no site, que você pode entrar, no site Poder 360. Entre 2019 e 2021, em apenas dois anos, o Bolsonaro respondeu ou respondia a 160 processos na justiça. Isso até 2021. Um a cada seis dias de governo. Olha, Bolsonaro está desesperado. E agora, com essa CPMI dos atos golpistas, apressa muito mais a criação de um momento, de um cenário político que permita a justiça brasileira colocar a mão nesse cara e colocá-lo na cadeia. E aqui, rapidamente, a matéria para você. Vocês estão vendo aqui. Cúpula da Polícia Rodoviária Federal tentou esconder rastros da reunião sigilosa sobre operações no segundo turno das eleições. Está aqui dois que precisam serem punidos. O Anderson Torres, do lado esquerdo do Silvio Ney Vazquez, está preso há mais de 100 dias, desde o dia 14 de janeiro. O Silvio Ney Vazquez, um bolsonarista radical que dirigia a Polícia Rodoviária Federal, precisa também ser preso. Ele, inclusive, foi aposentado. Precisa, antes de ser preso, ser caçada essa aposentadoria dele, se o Brasil tiver vergonha na cara de a justiça brasileira funcionar. A Polícia Rodoviária Federal deliberou sobre as operações que dificultaram o trânsito de eleitores e redutos favoráveis ao presidente Lula no segundo turno, no último pleito. A reunião foi feita em Brasília, presencialmente, no dia 19 de outubro. De acordo com informações da colunista Malu Gaspar, vocês estão vendo aqui, do jornal O Globo, a discussão realizada na sessão extraordinária do Conselho Superior da Polícia Rodoviária Federal foi cercada pelo esforço da cúpula, da corporação, para cobrir rastros do conteúdo da reunião. E tem mais. Esse plano de operações das eleições de 2022 foi feito da seguinte forma. O cara que chegava para participar da reunião, foi chamado todo mundo dos estados, não podia entrar na reunião com o celular, não podia entrar na reunião com o celular. E lá eles deliberaram sobre esse plano para impedir de tudo que os eleitores de Lula chegassem às urnas. Então está aí, cúpula da Polícia Rodoviária Federal tentou esconder rastros de reunião sigilosa sobre operações no segundo turno das eleições, segundo a matéria da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Ainda segundo a colunista, o encontro ocorreu de forma exclusivamente presencial. Na entrada do auditório, como eu falei, na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal, dois agentes do setor de inteligência da polícia recolhiam celulares e relógios dos participantes para evitar que a discussão fosse gravada. 44 participantes nessa reunião foram citados no documento. 37 registraram ter estado no encontro no dia 19 de outubro. Por favor, espalha. É importante você compartilhar para nós esse vídeo para enxergar mais pessoas. Bolsonaro, completamente desesperado, porque a cada dia que passa, a justiça brasileira descobre uma falcatrua, descobre um crime novo. Comente, compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.